Um pouco afastadas, quando chegamos, sentamos-nos num pequeno caramanchão encantador que fica à beira-mar. Após alguns discursos vagos, a senhora C me perguntou novamente se, de fato, eu tinha estigmas e como me achava com a direção do padre de Hague. — Não posso vos esconder — acrescentou — que estou surpresa com esse tipo de milagre, que desejo ardentemente ver por mim mesma se ele de fato existe. — Vamos, minha cara pequena — diz. — Não me escondei nada. Explicai-me de que maneira e quando essas chagas apareceram. — Podeis ter certeza de que não abusarei de vossa confiança e penso que me conheceis o suficiente para não duvidar disso. Se as mulheres são curiosas, também lhes agrada falar. Eu tinha um pouco este último defeito. Aliás, alguns copos de champanhe tinham esquentado a minha cabeça. — Estava sofrendo muito. Não era preciso tanto para que me determinasse a dizer tudo. De início, respondi bem naturalmente à senhora C que não tinha a felicidade de estar entre as eleitas do senhor, mas naquela manhã mesmo tinha visto os estigmas da senhorita Heradice e que o padre de Hague os tinha examinado em minha presença. Acabei por lhe revelar não somente o que vira no quarto de Heradice, mas ainda o que aconteceram no meu quarto e as dores resultantes disso. Durante toda a narrativa singular, a senhora C teve a prudência de não demonstrar a menor surpresa. Louvava tudo para me animar a dizer tudo. Quando ficava atrapalhada com os termos que me faltavam para explicar as impressões do que tinha visto, ela exigia de mim detalhes cuja lascivia devia regurgizá-la muito na boca de uma moça da minha idade e tão simples como eu era. Nunca, talvez, tantas infamas tenham sido ditas e ouvidas com tanta seriedade. Não, talvez, tantas infamas tenham sido ditas e atrapalhada com tanta seriedade. Não, talvez, tantas infamas tenham sido ditas e atrapalhada com tanta seriedade. Não, talvez, tantas infamas tenham sido ditas e atrapalhada com tanta seriedade. O Abad Tem, amigo particular e ao mesmo tempo diretor de consciência da senhora C. Era um verdadeiro mérito, tinha 44 a 45 anos. Era baixo, mas bem feito, fisionomia aberta, espiritual, cuidadoso observador da compostura de seu estado, amado e procurado pelas boas companhias, a quem regalava. Na manhã do dia seguinte, voltei à casa da senhora C, na hora combinada. — Pois bem, minha cara Teresa, disse-me ela, entrando, como vão as vossas partes íntimas, adoentadas? Dormistes bem? — Tudo está bem, fiz o que me prescreveste. — O que me contastes ontem, disse-me, tem muito maior consequências do que pensai. Achei ser meu dever falar disso ao Sr. T, e que agora vos espero no confessionário. — Eu vos exijo que o encontreis, e lhe repitais, palavra por palavra, tudo o que dissestes. É um homem honesto e de bom conselho, tem desnecessidade disso. Penso que ele vos prescreverá uma nova maneira de vos conduzir, que é necessária a vossa salvação e a vossa saúde. — Não escondi nada do Sr. T, que me escutou atentamente. Acabais de me contar coisas surpreendentes. O Padre de Raque é um homem astuto, que a levará à perdição. Deixai de ver o Padre de Raque e todas as suas penitentes, sem falar mal de nenhum deles. — Frequentai a Senhora C. Ela somente vos dará bons conselhos. — Agora, minha filha, falemos dessas cócegas excessivas, que em geral sentis, nessa parte que se esfregou na coluna de vossa cama. — São necessidades de temperamento tão naturais quanto as da fome e da sede. Não se deve nem buscá-las, nem excitá-las. Mas desde que tiverdes uma necessidade urgente, não há inconveniente algum em vos servir de vossa mão, de vosso dedo, para aliviar essa parte pela fricção que então lhe é necessária. Contudo, eu vos proíbo expressamente de introduzir vosso dedo no interior da abertura que ali se encontra. Pelo momento, basta que sabais que um dia isso poderia vos prejudicar na mente do marido que esposareis. Repito, como isso é uma necessidade que as leis imutáveis da natureza excitam em nós, é também das mãos da natureza que provém o remédio que estou vos indicando para aliviar essa necessidade. Ora, como temos a certeza de que a lei natural é de instituição divina, como ousaríamos temer ofender a Deus, aliviando as nossas necessidades, por meios que Ele pôs em nós, que são obra sua, sobretudo quando esses meios em nada perturbam a ordem estabelecida na sociedade? Não é o mesmo que se passou entre o padre de Hraque e a senhorita Heradice. Ele a enganou, correu o risco de torná-la mãe, substituindo o falso cordão do santo pelo membro natural do homem, que serve para a procriação. Com isso, ele pecou contra a lei natural que nos prescreve amar o próximo como a nós mesmos. A introdução e os movimentos que vistes desse membro dele na parte natural de sua penitente, que é a mecânica da fábrica do gênero humano, é permitida somente no estado do casamento. Teresa faz uma feliz descoberta banhando a parte que distingue o seu sexo. Depois de ter passado o dia refletindo, à noite, antes de me deitar, preparei-me para banhar as partes machucadas. Tranquila quanto aos olhares e aos toques, arregacei as minhas roupas e, tendo sentado na beira da cama, afastei o máximo possível as coxas e consagrei-me a examinar atentamente essa parte que nos faz mulheres. Abri os seus lábios e, procurando com o dedo a abertura pela qual de Hake puder enfiar um instrumento tão grosso em eradice, eu a descobri, sem poder me persuadir que fosse ela. Seu pequeno tamanho mantinha-me na incerteza e estava tentando introduzir o dedo ali quando me lembrei da proibição do Sr. T. Retirei-o prontamente. Subindo ao longo da fenda, uma pequena saliência que ali encontrei causou-me um estremecimento. Ali parei, esfreguei e logo cheguei ao auge do prazer. Que feliz descoberta para uma pobre moça que tinha dentro de si uma força abundante do licor que é seu princípio. Durante perto de seis meses nadei numa torrente de volúpio sem que nada de especial acontecesse que aqui mereça registro. Minha saúde se restabelecia inteiramente. Minha consciência estava tranquila pelos cuidados do meu novo diretor que me dava conselhos sábios e de acordo com as paixões humanas. Os negócios de minha mãe iam muito mal. Deviam ler muito. Estava à beira da falência de um credor de Paris de quem era credora e que caso se concretizasse seria capaz de arruiná-la. Ela decidiu viajar a essa esplêndida cidade. Essa mãe terna não gostava muito de me perder de vista durante espaço de tempo que podia ser muito longo. Ficou resolvido que eu a acompanharia. infelizmente ela não previa absolutamente que ali terminaria os seus tristes dias e que eu reencontraria nos braços do meu caro conde a fonte da felicidade dos meus. Ficou decidido que partiríamos dentro de um mês tempo que eu ia passar com a senhora C em sua casa de campo afastada uma pequena légua da cidade. O senhor Abade ia para lá regularmente todos os dias e quando seus deveres lhe permitiam ali dormia. Até então nem de longe suspeitava da ternura mútua que os uniam. Teresa esconde-se em um bosque de onde descobre os amores da senhora C com o Abade T. Estávamos então nos mais belos dias do verão. Normalmente a senhora C se levantava em torno das cinco horas da manhã para ir parcear no pequeno bosque no fim do seu jardim. observaram que o Abade T quando dormia no campo também se dirigia para lá que ao cabo de uma ou duas horas eles entravam juntos no aposento em que a senhora C dormia e que finalmente ambos apareciam na casa somente por volta de oito ou nove horas. Decidi-me adiantar-me a eles no pequeno bosque e ali me esconder de maneira a poder ouvi-los como não tinha sombra de suspeita sobre os seus amores de modo algum previa o que poderia não vê-los. Portanto fui reconhecer o terreno e assegurar um lugar cômodo para o meu projeto. No dia seguinte logo ao amanhecer fui me instalar na minha emboscada depois de uma hora eles chegam sim na verdade dizia o abade ao entrar cada dia ela se torna mais bonita suas mamas engordam ao ponto de encher muito bem a mão de um honesto eclesiástico os seus olhos têm a vivacidade que não desmente o fogo de seu temperamento porque ela tem um dos mais fortes a pequena marota Tereza imagina que aproveitando a permissão que lhe dei de se aliviar com o dedo ela fazia isso pelo menos uma vez todos os dias confessa que sou igualmente bom médico e bom confessor curei seu corpo e seu espírito mas abade vais parar de falar da sua Tereza será que viemos aqui para conversar sobre os seus belos olhos o seu temperamento suspeito senhor galifeiro que terias muita vontade de evitar a dificuldade que ela tem em se aplicar ela mesmo a vossa receita de resto sabeis que sou boa princesa e de bom grado consentiria nisso se não previste o perigo para ti Tereza é espirituosa mas muito jovem e não tem muita prática do mundo para ousarmos confiar nela observe que sua curiosidade é inigualável mais tarde dará para fazer um tema muito bom disso e sem os inconvenientes de que acabo de falar não excitarei em colocá-la como terceira em nossos prazeres pois convenhamos é muita loucura termos ciúmes ou inveja da felicidade dos amigos desde que a sua felicidade não tirem da nossa não concordaste comigo que as mulheres tem somente três coisas a temer o medo do diabo a repitação e a gravidez estás muito sossegada disse ele penso que quanto ao primeiro assunto não acredito que da minha parte tenhamos a indescrição nem a imprudência que sozinhas podem manchar a reputação enfim somente se engravida pela leviandade do seu amante ora já te demonstrei mais de uma vez pela explicação do mecanismo da fábrica dos homens que uma vez o que disseste quanto a esse assunto amante pela reflexão ou vendo a sua amante encontra-se no seu estado que é necessário para o ato da geração o sangue os sentidos o nervo eretor incharam e endereceram seu dardo ambos de acordo eles se colocam na posição a flecha do amante é empurrada para a seteira de sua amante os sêmen se preparam pela fricção recíproca das partes o excesso do prazer os transborda o elixir divino já está pronto para escorrer então o amante sábio senhor de suas paixões retira o pássaro de seu ninho e a sua mão ou da sua amante com alguns leves movimentos termina de provocar a ejaculação do lado de fora nesse caso nada de filho a temer o amante leviano e brutal pelo contrário empurra até o fundo da vagina ali espalha o seu sêmen nas suas trompas e dali penetra no útero onde se inicia a geração aí está madame continuou o senhor ter já que quisestes que ainda o repetisse qual é o mecanismo dos prazeres do amor conhecendo-me como sou podeis me considerar um destes últimos imprudentes não minha cara por cem vezes fiz a experiência do contrário eu te suplico deixa-me renová-la hoje contigo olhar em que estado triunfal está o meu brejeiro tu está segurando sim aperta o bem em tua mão desde que ele está pedindo misericórdia e eu senhora se proporciona prazeres desinteressados ao abate ter prosseguiu prosseguiu ela estás contentes com as minhas mamas e as minhas coxas tu as beijaste apopaste o suficiente por que arregaçar assim os meus punhos acima do cotovelo sem sem dúvida o senhor gosta de ver os movimentos de um braço nu estou fazendo bem diz uma palavra ao patife como ele sente prazer fez-se um instante de silêncio depois de repente ouvi o abade que exclamou minha querida mamãe não aguento mais um pouco mais rápido dê-me a tua linguinha por favor ah ele está escorrendo julgue meu caro conde o estado em que eu estava durante essa edificante conversa por vinte vezes tetei me levantar para procurar alguma abertura onde pudesse descobrir os objetos mas o barulho das folhas sempre me deteve estava sentada estendi-me o melhor que pude e para apagar o fogo que me devorava recorri ao meu pequeno exercício habitual o abate ter prova que os prazeres dos prelúdios amorosos são lícidos sob os aspectos depois de alguns momentos sem dúvida empregado para reparar a desordem do senhor abade na verdade disse ele pensando bem minha boa amiga creio que tivestes razão em me recusar o prazer que eu vos pedia senti um prazer tão forte umas cócegas tão poderosas que penso que tudo teria ido por água abaixo se tivesses me deixado agir devemos confessar que somos animais muito fracos e muito poucos senhores de dirigir as nossas vontades sei de tudo isso que meu pobre abate retornou a senhora ser não estás me ensinando nada de novo mas diga-me é mesmo verdade que no gênero de prazeres que experimentamos não pecamos contra o interesse da sociedade e esse amante sábio cuja providência aprovas que retira o pássaro de seu ninho e espalha o bálsamo da vida do lado de fora será que igualmente ele não está cometendo um crime pois devemos convir tanto eu como tu suprimimos a sociedade de um cidadão que poderia se tornar útil para ela este raciocínio replicou o padre primeiramente parece especioso mas vereis minha bela senhora que contudo ele somente tem a aparência não temos nenhuma lei humana nem divina que nos convide e muito menos nos obrigue a trabalhar para a multiplicação do gênero humano todas essas leis permitem o celibato aos rapazes e as moças o estado de virgindade é mesmo considerável preferível ao do casamento ora e suposto não é certo que o homem que blefa e aqueles que como nós gozam dos prazeres dos prelúdios amorosos não fazem nada mais do que esses monges e essas religiosas que tudo que vive do celibato estes conservam suas entranhas inutilmente um sêmen que os primeiros espalham inutilmente portanto não estão ambos precisamente num estado igual considerando a sociedade mas a razão sadia não nos dita que vale mais a pena gozarmos de um prazer que não faz mal a ninguém espalhando inutilmente esse sêmen do que conservá-lo em nossos vasos espermáticos não somente com a mesma inutilidade mas ainda sempre às custas de nossa saúde e em geral de nossa vida assim vede senhora ponderada acrescentou o abade que vossos prazeres não fazem mais mal à sociedade do que o celibato aprovado pelos monges pelas religiosas etc e que podemos continuar sem pressa sem dúvida o abade se viu no dever de servir a senhora se porque um instante depois ouvi essa que ele dizia ah para abade maroto retira o teu dedo não estou em forma hoje ainda me ressinto de nossas loucuras de ontem adiemos estas para amanhã aliás sabes que gosto de estar à vontade bem estendida na minha cama esse banco não é nada cômodo acaba mais uma vez agora somente quero de ti a definição que me prometeste sobre a senhora natureza alguns instantes depois ambos tomaram o caminho da casa e eu o segui por uma alameda coberta não fiquei mais de um instante no meu quarto para trocar de roupa e logo em seguida dirigi-me ao aposento da senhora T.C. onde temia que o abade ainda iniciasse o artigo das religiões que eu queria ouvir de qualquer forma o da natureza me surpreendera via claramente que Deus e a natureza não passava de uma mesma coisa ou pelo menos que a natureza agia somente pela vontade imediata de Deus a partir disso tirei meus pequenos ensinamentos e talvez pela primeira vez na vida comecei a pensar por sua vez o abate T. proporciona prazeres interesseiros à senhora C. Estava tremendo ao entrar nos aposentos da senhora C. Pareceu-me que ela se apercebera da espécie de perfidia que eu acabara de lhe fazer e das diversas reflexões que me agitavam. O abate T. olhava-me atentamente. Pensei estar perdida mas logo o ouvi dizendo em tom baixo a senhora C. Estais vendo como a Tereza é bonita? Suas cores são encantadoras seus olhos penetrantes e dia a dia sua fisionomia se torna mais espiritual. Não sei o que a senhora C. lhe respondeu. Tanto um contra o outro sorriam e de conta que nada ouvi. Tive todo o cuidado em não largá-lo durante o dia inteiro. À noite voltando para o meu quarto fiz o meu plano para o dia seguinte de manhã. Pelo temor de não acordar cedo acabei não dormindo nada. Por volta das cinco horas da manhã vi a senhora C. chegar ao pequeno bosque onde o senhor T. já a esperava. Segundo que ouviram na véspera ela devia voltar logo para o seu quarto de dormir onde estava o divã de que falara. Não excitei em escorregar ali e me esconder atrás da cama onde me sentei no chão as costas apoiadas na parede ao lado da cabeceira. Tinha a cortina do leito diante de mim e podia entreabri-la quando precisasse para ter por inteiro o espetáculo do pequeno leito que estava no canto oposto do quarto onde não se podia dizer uma palavra que eu não ouvisse. Assim postada a impaciência começava a me deixar receosa de ter errada jogada quando meus dois atores entraram. Foda-me direito meu caro amigo dizia a senhora C deixando-se cair em seu divã. A leitura de teu imundo portier deixou-me toda fogosa. Os retratos são tão realistas tem um ar de verdade que me encanta se fosse menos imundo seria um livro inimitável do seu gênero. Meta-o hoje Abade eu te suplico acrescentou ela estou morrendo de vontade e consinto em correr o risco do acontecimento. Não eu não retomou Abade por duas boas razões. A primeira é que vos amo e que sou homem muito honesto para arriscar a vossa reputação e as vossas justas censuras por essa imprudência. A segunda é que o senhor doutor como vedes não está na sua melhor forma. Não sou Gascão. Estou vendo isso de forma maravilhosa retornou senhora C esta última razão é tão enérgica que na verdade poderias ter dispensado fazer a primeira meritória. Vamos ponha-te pelo menos ao meu lado acrescentou esticando-se lascivamente na cama e como dizeis cantemos o primeiro pequeno ofício. Ah de todo coração minha querida mamãe retomou Abade que estava de pé descobrindo metodicamente o colo da madame. Em seguida arregaçou o seu vestido e a sua combinação até acima do umbigo. Depois abriu as suas coxas elevando os joelhos de maneira que os seus caconhares se aproximavam um pouco das nádegues estavam quase juntos um do outro apoiados nos pés da cama nessa posição para mim parcialmente escondida pelo abade que beijava alternadamente todas as belezas do corpo de sua cara amante. A senhora ser parecia imóvel recolhida meditando sobre a natureza dos prazeres cujas premissas já sentia. Seus olhos estavam semi-cerrados. A ponta de sua língua se mostra na borda de seus lábios vermelhos e de todos os músculos de seu rosto estavam numa agitação voluptuosa. Ora, vamos, acaba com teus beijos, disse o abadete. Não vês que estou te esperando? Não aguento mais. O complacente diretor não deixou que se repetisse duas vezes o que se exigia dele. Pelo pé da cama deslizou entre senhora C e a parede. Passou a sua mão esquerda sobre a cabeça da terna C que ela apertava beijando-a na boca com os mais voluptuosos movimentos de língua. Sua outra mão se ocupou da ação seguinte. Com arte ela acariciava friccionando essa parte que distingue o nosso sexo e que a senhora C tem bem guarnecido de forma abundante com pelo crespo e da mais bela cor negra. Aqui o dedo do abade desempenhava o papel mais interessante. Jamais um quadro esteve colocado numa luz mais vantajosa considerando a minha posição de modo que eu tinha por ponto central de visão o pubis da senhora C. Abaixo em parte viam-se as suas nádegas agitadas por um leve movimento de baixo para cima que anunciava a permitação interior e as suas coxas as mais belas as mais roliças as mais brancas que se possa imaginar faziam com seus joelhos com outro pequeno movimento da direita para esquerda que sem dúvida também contribuía para a alegria da parte principal que se festejava e cujos movimentos o dedo do abate perdido no pubis seguia Teresa transpôs a barreira e perde sua virgindade esquecendo as proibições de seu diretor meu caro conde seria inútil começar a falar do que eu pensava então não sentia nada por estar sentindo muito tornei-me automaticamente a imitadora do que via minha mão fazia o trabalho da mão do abate eu arremedava todos os movimentos de minha amiga ah estou morrendo exclamou ela de repente enfia-o meu caro abate sim bem para frente eu te suplico empurra forte empurra meu pequeno ah que prazer estou me acabando eu estou ficando louca sempre imitadora perfeita do que via sem refletir na proibição do meu diretor por minha vez enfiei o meu dedo uma leve dor que senti não me parou empurrei com toda força e cheguei ao auge da volúpia de suceder os arrebatamentos amorosos e eu me achava como que entorpecida apesar de minha situação incômoda quando ouvi a senhora se aproximasse do lugar em que eu estava escondido pensei ter sido descoberta mas me livrei do medo ela puxou o cordão da campainha e pediu chocolate que foi tomado fazendo-se a apologia dos prazeres que acabaram de experimentar exame das religiões pelas luzes naturais por que então eles são inteiramente inocentes disse a senhora se pois vós esforçaste em dizer que eles não ferem absolutamente o interesse da sociedade que somos levados a isso por uma necessidade tão natural a certos temperamentos tão carente de alívio quanto as necessidades da fome e da sede vós me demonstraste muito bem que agimos somente pela vontade de deus que a natureza não passa de uma palavra vazia de sentido e é somente o efeito do qual deus é a causa mas da religião o que direis ela nos proíbe os prazeres concupiscientes fora do casamento será isso ainda uma palavra vazia de sentido o que madame respondeu o abade não vos lembrais portanto que absolutamente não somos livres que todas as nossas ações são necessariamente determinadas se não somos livres como podemos pecar as 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 Obrigado.